Por uma desilusão que eu tive, ouve o rincão que a deixei Sentindo a dor da ingravidão, para bem longe então eu mudei Eu fui viver em outras parais, e até hoje nunca voltei Enquanto lá estiver uma pessoa, nem os meus pais eu não preferei Vivo sentindo grande saudade, mas não esqueço o que jurei Se eu voltar para o meu rincão, um criminoso me tornarei Então prefiro viver ausente, assim doer, me ligarei Ela não pode ter meu perdão, também jamais reconciliarei Dias felizes do meu passado, no esquecimento entregarei Até o violão que eu estimava, há muito tempo abandonei Meus companheiros de serenata, eu penso que nunca mais verei Eles caminham por outra estrada, também por outra me destrimei Aqui tão longe sempre recordo, lindas paisagens que contemplei Quando o clarão da lua descia, entre as montanhas onde morei Nunca mais vi as matas nem flores Outras belezas não encontrei Nunca mais vi a minha querência Nem acabou pra que eu mais labei Quai, seu app de vídeos curtos